Preparei um doce maravilhoso! Aprendi com a minha irmã Leirinha. É o Kenefe. Kenefe é um doce árabe. De macarrãozinho. Quando era pequeno, eu chamava de minhoquinha. Doce de minhoquinha. Eu fiz. Não vou passar a receita para vocês. Vocês entram no Youtube e no canal da Leirinha. Olha vocês que vão dar a receita. Eu já fiz o meu. E está maravilhoso, porque eu vou levar para o forno agora. Mas eu tenho que cortar primeiro. Um, dois, três e já! Ai, cansei. Facinho de fazer, viu? Vinte minutinhos. Agora, a parte principal. Forno. 180 graus por vinte minutinhos. Como diz a Leirinha no Youtube. Uau! Pronto, é só esperar vinte minutos. Apocalipsis. Obrigada.